Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está na diária da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi gente! E hoje viemos fazer um desafio muito legal de... Slime! O desafio de hoje é... Muito pouco obrigada! Um ingrediente de slime. A produção vai colocar um ingrediente de slime aqui e a gente vai dizer muito pouco obrigada. Gente, imagina colocar muito ativador. Imagina colocar pouca cola, Carol! Bom gente, vamos lá na sorte. Então, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Gente, já está aqui o primeiro item e eu estou muito nervosa. Eu também, Carol, não sei o que eu vou colocar. Deixa eu pensar. Olha, eu já sei. Eu já sei o que eu vou colocar. Eu vou colocar esta placa aqui. Então, eu vou colocar esta. Então, um, dois, três e... Obrigada! Eu vou colocar muito, Carol, porque este aqui é o primeiro, né? E o primeiro deve ter vindo uma coisa muito legal. Olha, eu vou colocar obrigada. Você não quer? Olha, se vai, vai jogar sem, hein? Ai, gente, somera que eu não seja cola. Eu quero muito isto aqui, Carol. Então, um, dois, três e... O que que é? Não acredito. Meu Deus! Leite ninho, gente. Leite em forma. Você se deu muito mal. Você vai ter que colocar muito. Eu pensei na produção. Olha aqui, eu posso colocar pra ela? Não. Eu acho que seria justo quando o meu ingrediente, ela colocar pra mim. Então vai. Então justo. Olha, o leite ninho que você gosta de botar no açaí, hein? Não vai desperdiçar. Isso aqui seria pouco. Ah. Ai, gente, leite ninho. Eu pensei que era cola. Muito. Muito? Então eu vou fazer uma slime leite ninho. Hum, muito legal, Carol. Bom, vamos lá, produção. Próxima rodada. Vamos lá, gente. A produção já botou aqui a próxima. E vamos lá. O que você vai colocar, hein, Carol? Já sei. Ai, eu tô muito na dúvida. Pera aí, eu já me dei mal em uma. Isso significa que eu vou me dar mal de novo, né? Não. Sim, porque isso aqui eu era tão bom. Então bota obrigada. Obrigada. Não, eu vou arriscar. Eu vou colocar esse aqui. Ai, será que eu tô com essa coragem toda? Tá, então vamos lá. Um, dois, três e... Pouco! Pouco? Quero pouco também. Também quero pouco. Pouco, gente. Vou agarrasgar essa plaquinha aqui. E vamos ver o que eu vou botar pouco na mini blime. Carol, eu vou abrir mesmo pra você, tá? Eu vou ver a sua reação. Era pra gente ter colocado muito. Jura? Clíter! Não! Meu Deus! Bom, como é pouco... Eu vou ficar com azul. Eu vou ficar com a vermelha. Como é pouco, mãe? Vamos dar juízo ao nome. Pouco. 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 Você botou muito? Não, pouco. Se fosse muito, era o pote todo. Pouco. Isso é pouco. Isso é pouco? Então eu vou ter que tirar. Então, próxima rodada! Gente, ainda temos muitas plaquinhas aqui. E eu tô muito nervosa. Eu quero muito cola. Eu também, né, gente? Eu tô precisando de cola nesse momento. Esse aqui. Tá, então vamos lá. Um, dois, três e muito! Não quero, obrigada. Pode levar. Ai, gente, eu vou botar muito. Mãe, eu vou virar pra você e você vai me falar se eu me dei mal. Você botou o quê? Muito. Meu Deus! Cara do meu pai, me dei muito mal. Fichas! Seu bem, né, Carol? Ai, minha mãe tem que colocar. Ah, ela já botou muito, então eu só vou botar mais um pouquinho. Nossa, tem muito aí. Meu Deus! Muito! Vamos botar muito? Vamos botar muito, Carol? Muito é muito, né? Muito é muito. Ai, isso é caro. Muito é muito. E aqui é? Gente, isso é muito caro. Vamos pra próxima. Vamos lá pra próxima rodada. E antes da gente mostrar a nossa plaquinha, a gente se inscreva no canal. E ativa a gente da notificação porque tá vindo uma novidade, né, mãe? Sim, Carol! A gente vai começar agora. Mas não posso falar muito, né? Mas não pode falar. Não spoiler. Não pode spoiler. Nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Mas, gente, é algo muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito. É isso aí. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder, hein? É isso aí. Então, já decidi. Já? Já. Nossa, eu tava aqui falando com a galera e eu já decidi. Eu já decidi, tô rápida. Tá, eu quero isso daqui. Eu... É isso. Um, dois, três e... Muito! Ai, que medo. Ai, que medo. Carol. E agora? Vamos virar assim. Um, dois, três e... É muito pra mim também. Bom, eu boto pra você. Vamos dividir, né, Carol? Deixa eu ver. Eu boto pra tu. Vamos lá. Muita cola, gente. Teve muita sorte. Ai, tô bota pra mim. Nossa, não irei esses fishbowls aí, hein? Ih, Carol. Eu acho que você vai ter que deixar ela deitada assim, ó. Porque ela é grossinha demais. Olha. Muita cola. Imagina se fosse um pingo de cola. Nossa, ia ser espuma assim, desse assim. Ai, gente, eu vou fazer um slime ninho azul. O nome da minha slime eu já até sei qual vai ser. Vai ser ninho blue. Ou bluinho. 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 O bluinho. É o bluinho. Esloqueceu. Vamos cantar agora em homenagem ao bluinho. A minha slime. Vamos lá. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar... Não sei. O coração da princesinha tem. Não existia nada. Tudo bem. Você tá me ensinando. Tá, vamos lá, gente. Vai pro vídeo, Carol. Vamos pro vídeo. Deixa eu ver. Eu ainda tenho uma obrigada. Já sei, Clara. Eu ainda tenho duas obrigadas. Eu tenho pouco. Dois poucos. Eram três cada, né, Carol? Isso. E eu tenho muito e obrigado. Então eu tenho... Dois obrigadas. Dois poucos. E um muito. Ai, eu nem sei mais. Já vou assim. Então vamos lá. Um, dois, três e... Obrigada! Nossa, parece telepatia isso aqui, hein? Meu Deus. Já teve a telepatia. E vamos ver, Carolina, o que foi que a gente abriu mão. É um, é dois e... Gente, é macarrão! Ainda bem que a gente botou obrigada, mãe. Nossa, muita sorte essa daí. Gente, isso aqui é macarronado de uma menina. Gente, eu ainda tenho dois poucos, um muito e um obrigada. E eu tenho um obrigada, eu tenho... É, eu acho que eu tenho dois poucos. Dois poucos e um muito. Então vamos lá. Eu vou querer... Já sei, vai lá. Um, dois, três e... Oito! E agora dá dor, hein, Carol? Vou colocar pouco, mas você vai ter que botar muito. Quem será que deu bem? Um, dois, três e... Ativador! Eu vou botar o quê mesmo? Pouco. Tá bom, eu queria pouco mesmo. Eu acho que pouco não vai dar não. Pode botar um muito. Não. Bota pra mim. Muito? Tá bom, tá bom? Muito? Acho que alguém vai ficar com a slime dura. Eu vou sentir a minha slime. Eu vou sentir a minha slime. Vamos pro próximo e... Eu vou logo sair desse aqui. Eu tenho um de cada agora. Eu não faço ideia do que vai vir aqui, gente. Então, um... Dois, três e... Obrigada! Eu quero pouco! Eu? Obrigada. Bem pouquinho, Carol. O que será que eu vou pegar bem pouquinho? Um, dois, três e... Bolinha de zapó! Tá ótimo! E é pouca mesmo. Nossa, Carol. Você vai botar quanto? Obrigada. Mas você acabou de jogar na sua. Calma, joga pouco aí na minha. Pouquinho. Pouquinho. Tá ótimo. Gente, você aumenta um pouquinho do glitter dela. Tá bom! É pouco! Vamos lá pra próxima rodada. E, gente, eu só tenho dois. Um pouco e um muito. E um... Eu tenho um obrigada e um muito. Eu tenho dois pouco. Então, esse é só pouco, Carolina. Eu não tenho nem um pouco. Eu tenho um obrigada e muito. Eu não sei. Então, né? É meio óbvio qual eu vou colocar. Então, vamos lá. Pouco. Obrigada! Ai, meu Deus. Como será que vai ficar esses lábios, Carol? Um, dois, três e... Cola! Ai, eu queria muito! Você quer cola, mãe? Sim! Você quer cola, mãe? Obrigada! Não obrigada. Não obrigada. E eu... Ah, você tem que botar, desculpa. Quanto que você botou? Pouco? Muito. Pouco. Seu era pouco. Mãe, não vale o seu pouco de glitter. Você encheu. Pouquinho, tá bom. Pouquinho. Agora, a nossa última rodada. Antes da gente ativar o nosso slime. No caso, eu mexi a nossa slime. E já tem que estar ativada. Que eu só tenho uma opção. Você também. E eu... Eu pouco, você muito. Eu muito. Então, um, dois, três e três. Beat me, Beat! Muito! Eu gosto. Posso. Muito. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pouquinho. Tá bom. Pouquinho. Foi. Bem pouquinho. Então, agora, vamos ralhar. Não temos mais nenhuma plaquinha. Então, mãe. Agora é hora de... Ativar! No caso, mexer, né? Porque ativador já tem. Nossa, como que vai ficar isso aqui, hein? Produção, a gente tem um extra? Nossa. Não, não tem extra? Não, não tem extra? Hum, não tem. Ai, a Blu Ninho tá ficando tão bonitinha, cheirosinha. Gente, olha a minha slime. Ela não quer ativar de jeito nenhum. Eu não acredito que eu peguei pouco ativador. Olha, gente. A minha tá dura, mas eu ainda acredito que tem como consertar, porque ela tá fibrosa. Então, tô tentando tirar a fibra. Mas tá difícil. Vamos lá. Fé. E eu, gente, eu vou ficar aqui mexendo até dar uma ativada. Pelo menos um pouquinho ela vai ter que ativar. Gente, a minha slime, eu tô mexendo ela aqui faz muito tempo. Né, mãe? E tá fazendo um flip. E sim, tá fazendo um flip. Só que ela tá bem dura. Olha isso. Nossa. Bom, gente, a minha slime não está dura, mas ela está mole. Olha, eu cheguei aqui à conclusão que o certo é muito das duas colas e muito ativador. Pois é. Porque, olha, se a minha tivesse pegado muita cola, teria ativado. Com certeza, Carol. Não deu certo, gente. E é assim, né? Nem tudo na vida é como a gente quer. E olha como ela tá fibrosa. Tá nem... Nossa, mas ainda tá melhor que a minha, Carol. Porque a minha nem isso. É, só nem isso. Bom, gente, então foi esse vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. E é isso. Beijão. Tchau.